Gente, gente, plantão, plantão, plantão escurecendo as ideias. Domínio do Facebook aparece à venda e se ou o Twitter quer comprar. Bom, provavelmente você deve ter percebido, né, se você tá no planeta Terra nesse momento e possui algum tipo de acesso à internet, você deve ter o WhatsApp. E você já viu que o Twitter caiu, né? O Twitter, não, desculpa, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tudo do Face, né, caiu do Sr. Mark Zuckerberg. E aí é o seguinte, vamos entender um pouquinho isso, mas essa notícia eu achei a coisa mais incrível, né? Então, domínio do Facebook que aparece à venda e se ou o do Twitter quer comprar. Vamos entender essa palhaçada. Quem voltou, né, foi o Anonymous, né, porque 2021, na verdade, é parte 2 de 2020 com mais efeitos especiais. Então, às 5h, ó, tá aqui, gente, às 5h, né, 5h40 eu tava aqui, pum, pum, pum. Ah, informação do Anonymous, é um perfil que chama Anonymous, é, Ops Anonymous, né? Então, eles colocaram aqui, agora o mundo aprende, né, que o domínio do Facebook está agora à venda. Ai, que coisa linda, gente, que coisa linda. Aí seria isso, ó, galera. Ai, até resolvi fazer um vídeo pra ficar registrado, sabe? Nem passei perfume, mas tudo pá. Então, ó, tá aqui falando que o Facebook tá à venda, né? Tá na promoção, tá na validade, certo? Marquinhos Zuckerberg não está citado aqui, né? E aí a gente vem aqui pros memes, né, gente? Porque quer queira, quer não, né? Quer queira, quer não, pô, olha lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Temos aqui o Facebook, o Instagram, o Zap Zap, tudo já zumbizado. E tamo aqui, ó, na resistência, no Twitter. Podia pôr o YouTube aqui também, que se caiu o YouTube, fodeu, né? É, o pessoal não perdoa. E quem também não perdoou a zoeira, né? Foi o CEO do Twitter, o Jack Dorsey. Vulgo Jack, né? A gente chama ele de Jack, quem conhece, né? Quem é mais próximo chama de Jack. E, ai, cadê o negócio, caramba? Tá aqui, pô, acabei de mostrar o Twitter do rapaz. Mas ele falou, quanto custa, né? Ele falou, quanto custa o Paranauê, daí essa informação que eu compro, né? Eu compro, se deixar eu compro. Aqui já sumiu o tweet dele. Tava bem aqui, gente. Quanto custa, tá vendo a bolinha aqui? Tava aqui o Twitter. Deixa eu atualizar, ver se vai. Enquanto eu explico. Mas ele pegou, entrou, surfou. Por que não, né? Mas vocês podem ver que até o Twitter tá pipocando, beleza? E, ai, a gente vai pra verdade da notícia, né? Antes de eu ir pra verdade da notícia, vamos lá. Tá mesmo a venda? Tá ou não tá? O que você acha? Antes de eu ir da verdade pra verdade, você pega, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário, certo? Deixa aí pra mim a última mensagem que você mandou no WhatsApp. Dependendo do conteúdo, o próprio YouTube bloqueia. Então, não me vem com danadice, tá bom? Mas, se quiser também, tá certo. Se for verdade, né? É, apesar dos boatos, tá mesmo a venda? O domínio do Face tá à venda? Puts, a real é que não, tá? Não está à venda. A Goldady, ela, ela falou que era um erro, assim. Foi só um errinho, né? E o Facebook segue com o seu domínio, né? Mesmo como dono do seu próprio site. E como o terceiro, entre aspas, né? Que colocou a venda, não tinha nenhum controle do domínio, não tem como esse domínio ser vendido, né? Então, é a pessoa que supostamente teria comprado, não teria como comprar, porque ela não teria como ter controle de compra ou venda, enfim, de nada do perfil. Mas, o fato é que tem um lance aí ligado a DNS, que eu não entendo muito bem. Meu mozão entende, mas nesse momento ele não está do lado. Então, a gente aguarda aí, vamos ver, né, gente? Estamos no apocalipse zumbi, talvez. Já temos um presidente que está morto por dentro e está governando junto com o ministro da economia, que também, certamente, se for estudado internamente, não vai haver nenhum tipo de órgãos, né? Você vê que é uma galera que não tem o mínimo de alma. Então, a gente fica aí aguardando. Vamos ver. Coloca aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Se você acha que é um apocalipse tecnológico, se você acha que está tudo normal, que isso é a coisa mais normal que teve no ano, coloca aqui embaixo que eu quero saber. E esse é o meu canal, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Se inscreve, fortalece, compartilha e vamos rir pra não chorar, né, meu povo? Tamo junto!